Pessoal, voltamos aqui para o Ação Nacional. Ai, que gostoso que está o assunto hoje. Eu estou aprendendo muito. Você está gostando também? Legal, né? Porque nós estamos aí, às vésperas do super verão, né? E estamos aprendendo que há tratamentos que vão nos auxiliar aí na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. Mas eu quero começar esse bloco chamando a atenção, a sua atenção aí de casa, que nós estamos no Twitter. Olha que legal, a Ação Nacional está no Twitter também. Então, vamos lá, seguidores do Twitter. twitter.com barra a cão nacional do Ação Nacional, só que sem o Cedilha e o Tio, tá bom? Olha lá, hein? Seguidores do Ação Nacional estaremos juntos também através do Twitter. Olha que legal, ai, adorei isso. Só novidade. Sempre trazendo essas novidades para vocês. Meus queridos, nós estamos aqui com as nossas convidadas de hoje, duas grandes fisioterapeutas que atuam nessa área de estética e que hoje estão aqui nos esclarecendo uma série de tratamentos super legais aí para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde e também para resultados estéticos, que sempre nós queremos dar uma ajeitadinha aqui, uma melhoradinha ali e tal. Então, nós vamos começar vendo nesse bloco um VT sobre o Mantus, um desses aparelhos modernos aí que essas clínicas estão oferecendo. Vamos ver. Com a chegada do verão, a preocupação com o corpo é constante. Nesse momento, muitas pessoas buscam tratamentos estéticos que auxiliam na perda de peso e medidas. Por estética, né? Agora, verão, você quer estar bem. E o Mantus é tranquilo, é gostoso, é relaxante. Já faço Mantus há um tempo já. O Mantus é um tratamento estético que utiliza ondas de ultrassom com impulsos elétricos que aceleram o sistema linfático, eliminando assim as gordurinhas localizadas. O Mantus é a união do ultrassom com terapias combinadas, estereodinâmicas. Então, o que ele faz? Ele pode ser utilizado para a gordura localizada, que é o que comum, como muitas pessoas utilizam, para a drenagem linfática, para a celulite em todos os graus e pós-cirúrgico. Com o Mantus, também é possível combater a celulite, uma velha inimiga das mulheres. Qual mulher que não tem celulite? Diminui bastante, mas tem que ajudar, né? Tem que tomar bastante líquido, mas é muito bom. O Mantus foi ótimo, gostei do resultado. Mas não é apenas pela estética. O Mantus também é um aliado nos casos de recuperação em pós-operatório. Pós-operatório é mais a drenagem do hematoma e para prevenir a fibrose. Gostei de ver, gostei de ver esse Mantus aí. E realmente, esses aparelhos, incluindo o Mantus, eles dão realmente resultados efetivos, é verdade? Dão, sim. Eles realmente têm uma ação na célula, não é enganação, como o pessoal às vezes fica em dúvida. O Mantus é uma aparelho de terapia combinada que une a ação do ultrassom com uma corrente estereodinâmica, que potencializa esse resultado. Então, o ultrassom, ele tem a capacidade de quebrar a molécula de gordura estereodinâmica em partículas menores. Ele altera também a permeabilidade da membrana, então é como se criassem alguns poros nessa membrana e através desses poros, essas partículas menores conseguem extravasar. Olha que coisa! E aí, a corrente, ela vem para carrear essa gordura e favorecer essa eliminação. Que fantástico! Então, a coisa acontece mesmo. A coisa acontece. Mas a gente tem que lembrar que não é milagroso. Sim, e que sempre aliado... Atividade física, alimentação... Olha, hoje é a lição que vocês estão nos dando, né? Atividade física, alimentação saudável. Aí sim você pode utilizar esse de tantos benefícios aí, desses equipamentos, dessas massagens, que realmente dão efeito desejado. É, porque o que é comum a gente ouvir, muitas pessoas que passam por tratamentos estéticos, elas terminam e falam, ah, eu terminei duas semanas depois e eu já perdi todo o resultado que eu tinha conseguido. Na verdade, provavelmente, ela parou de seguir a alimentação, deve ter ganho um pouco de peso e com isso realmente... O resultado volta. O resultado, o que ela conseguiu volta, realmente. Eu acho que sempre a questão da manutenção é a questão mais difícil. Às vezes até para perder peso, faz uma dieta, faz isso, faz aquilo, consegue realmente emagrecer, perder peso. Agora, a manutenção é algo que tem que ser trabalhado com maior seriedade, não é? Com certeza. Por isso que a gente sempre fala, né? A gente não costuma falar em dietas para ajudar a emagrecer, mas sim um trabalho de reeducação alimentar que é feito junto com esse tratamento. Essa seriedade. Você vai se reeducar para o momento do tratamento e para após. Ótimo. Para essa manutenção. Que é o mais importante para essa manutenção do tratamento. E sempre com uma nutricionista. Com certeza. E o que a gente observa muito é que, assim, quando a pessoa realmente se dedica e complementa o tratamento, que o aparelho vai fazer uma ação focalizada, onde ela realmente quer perder, com a reeducação alimentar e atividade física, o resultado é excelente. Excelente. Porque a gente tem, nas clínicas, pessoas que fazem só o aparelho, pessoas que realmente se comprometem e acabam fazendo de tudo. E a gente observa bem essa diferença. Dá para comparar. A evolução do tratamento. Eu acho que é bem o que a Fabiana falou. É a questão do comprometimento com o tratamento. A clínica está ali para disponibilizar o tratamento. Mas, na verdade, o sucesso do tratamento é um conjunto. Sem dúvida. Cliente e clínica. O cliente tem que ter a corresponsabilidade a ele. Sim, com certeza. Se ele não se comprometer. Os tratamentos corporais, né, de emagrecimento, eu sempre falo, brinco, o trabalho é 50% eu, 50% você. Isso mesmo. Exatamente. Porque eu dependo dele também, desse comprometimento para obter o resultado desejado. Certo, é isso mesmo, essa seriedade. Agora, outros aparelhos também são usados. Aqui nós apresentamos esse mantos, que é uma novidade, que é muito legal, que tem um efeito muito sério também. Mas, há outros equipamentos também que são utilizados e que também dão resultado tão bom quanto o mantos? Tem, mas a gente tem vários aparelhos, né? Na verdade, assim, tudo depende de quê? De uma avaliação, de uma correta avaliação do cliente, enxergar quais são os reais objetivos daquele cliente. Em cima do objetivo dele, em cima da queixa dele, nós vamos elaborar um programa de tratamento, utilizando os recursos que nós temos na clínica, que vão de encontro com o que ele quer. Faz um combinado de equipamentos, com massagens e tudo mais. Sim, com massagens, porque às vezes o que acontece, a cliente chega lá, a queixa dela é gordura no abdômen. Aí, a pessoa já quer tratar a flacidez dela que está na coxa, ou a celulite que está no glúteo, que de repente não é o foco dela. Não é o interesse dela naquele momento. Não é naquele momento. Então, nós vamos focar o tratamento no abdômen e vamos ver o que está incomodando e quais os equipamentos, as massagens mais indicadas para cada caso. Isso é muito importante para o sucesso do tratamento também. Sem dúvida. Tem que ser aquilo localizado. Por isso, repetimos a seriedade dos profissionais envolvidos e dos estabelecimentos que as pessoas querem procurar. Uma boa avaliação antes é fundamental. É um ponto de partida. Passar realmente com o profissional que saiba avaliar e indicar o melhor tratamento para ela. Isso. Para aquilo que tem a ver com o interesse da cliente. Exatamente. É claro que o profissional pode também indicar, olha, seria interessante você trabalhar isso também, tal, 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 mas focar ali no interesse. Focar naquilo que ela quer, sim. Agora, uma pergunta também que eu gostaria de saber. Há aplicações, né? Por exemplo, eu já ouvi falar de aplicações de enzimas, disso, daquilo. Essas aplicações, como elas funcionam e quais os resultados dessas aplicações? Tem alguns aparelhos também de aplicação, de não sei como é que chama, mas esse tipo de aplicação com injeções, eles dão resultados e eles necessitam, assim, quanto disso para se ver o resultado? Eu, assim, sobre o meu ponto de vista, eu acho que as aplicações, elas não dão, elas dão resultado, sim, como os demais tratamentos, mas eu, sob o meu ponto de vista, não tão diferentes quanto os resultados que a gente tem com alguns aparelhos, como o Mantos, por exemplo, né? Lá na clínica, a gente deixou de trabalhar com métodos invasivos, né? Porque existe também um receio, por parte do cliente, muitas vezes, de fazer alguma coisa invasiva, né? Agora, na época do verão, eles podem gerar hematomas. Se tiver hematomas, você não pode tomar sol. Então, eu acredito que, assim, sob o meu ponto de vista, é isso. Não é um resultado tão diferente ou tão significativo quanto os aparelhos, se eles forem bem feitos e bem trabalhados. É, para fazer, aí já é uma parte com o dermatologista ou alguém especialista em medicina estética, né? Que pode realmente fazer essas aplicações. Em alguns casos, assim, a associação é interessante, mas tem que ser muito bem avaliada, até por questões alérgicas, né? A gente não sabe, são várias substâncias, são combinações, às vezes, de substâncias. Então, tem que ser muito bem avaliado por um profissional mesmo, por um médico, né? Ou dermatologista ou especialista na área de medicina estética, para fazer essas associações. Mas é comum, assim, faz a aplicação e depois faz o manso logo em seguida. Uma combinação. De tratamentos. Que também dá resultado. Dá. Dá, sim. Só essa cautela necessária. Nós vamos ver no próximo bloco algo que eu também tenho curiosidade de saber. Pilling de cristal. Você já ouviu falar? Como será que funciona isso, hein? Será que para a nossa pele clarinha aqui é bom? Nós vamos saber já, já com essas duas, depois do intervalo. Até já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto